Cadê o papaizinho? Cadê o papaizinho? Cadê o papaizinho? Vamos usar as fraldas ecológicas da coleção Belagion, né? E você vai deixar? Você vai deixar? Vai sim! Poxa, eu vou deixar sim! Eu vou deixar sim! Bem fácil! Pronto! Depois dessa colocada na forma que o símbolozinho fica nas costas, tá vendo? O nome Belagion fica nas costas. Você vai escolher, dependendo do tamanho da criança, ele tem vários botões porque a criança vai crescendo e a fralda vai acompanhando o crescimento. Basta escolher o tamanho que você já é acostumado e quando ouvir o clique já está seguro. Parabéns pra você, parabéns pra você... Clicou, ó... Pronto! E aí... Existem os acessórios também para a noite. Quando ele for dormir, nós temos esse pano extra que é bem fácil de ser dobrado. Então, ele já vem com a marca pré-formada e eu posso colocar essa espécie de tampão que vai dentro da fralda fazendo uma camada extra para quando for usar no modo noturno. Aciona aí o botão, né? Modo noturno. Tup! Modo noturno. Tup! Coloca aqui dentro da fralda. Bem fácil. Modo... Modo... Diurno. Tup! Modo diurno. Tup! Bota o modo noturno, papai. Tup! Modo noturno. Coloca dentro da fralda. Oque... Oque... Mãe? Música 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 A CIDADE NO BRASIL